Onde a gente vai, filha? Gosta pouco de comprar, quem quer? Primeiro para Portugal, Londres Portugal, Londres Amsterdã Embarcando agora para Portugal Olha o pirulito, mostra o pirulito Mamãe não gostou muito não Do doce no dente, que vai dar cario Vai dar problema, depois a gente descobre Fazer o que tem que agradar São, sei lá, 12 horas de voo A expectativa nessa viagem estava grande Sabe aquela história de sangue do meu sangue? Pois, pois É minha descendência por parte de pai Por ser um lugar ainda inexplorado Pela família e também Por ser o primeiro vídeo depois da decisão De criar o canal Aí eu tinha preocupação em saber qual momento Gravar, qual momento dividir com vocês Passaporte carimbado e a cidade de destino Cascais Oi, gente Vou colocar um café Quanto custou? 3 euros, 2 bilhetes Ela pode dar 2 votos Dá um tchau aqui, miúda Tchau, tchau 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 Já imaginou o passear de carro e de repente ele entrar pelo Rio e virar o barco? Isso é possível e chama-se Hipo Trip Um passeio diferente pela cidade de Lisboa Onde animadores vão apresentar algumas curiosidades e lendas de forma bem divertida Nesse momento a gente tá aqui no trem pra ir pra Lisboa Né, Fofuruxa? Fofuruxa nunca andou de trem Primeira vez Fiz na janela pra ver Depois a gente vem no ônibus e a barca! Hipo Trip do dia Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Olá pessoal, bem-vindos ao Rio de Janeiro Como você está? Tudo bem? Quem acha que filha não muda a rotina? Mentira, muda assim, eu tô no Hipo Trip Eu sou o Gonçalo, vou ser o vosso animador durante os próximos... Ao meu lado, temos o nosso comandante O marido da balada vem direto Eu vou... Vem para o João! Liga lá lá João! É um ônibus que depois vem... Água no ônibus barco Também é a única coisa que se pode consumir dentro da água É água dentro dentro da água É uma coisa que se pode consumir dentro da água É uma coisa que se pode consumir dentro da água É uma coisa que se pode consumir dentro da água E aí E aí Uhul! Uuuu! 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 Isso é especialmente de legal! Olha filha, olha para o lado, pode olhar para o lado É legal Gente, a gente está explorando E Pipe, eu tomou a decisão, eu te sigo Vamos fazer assim, a gente tira o Joaquim Po Se eu ganhar, se você ganhar a gente vai por esse daí, tá? Joaquim Po, Joaquim Po, ganhei por aqui Opa Então vou ter que tirar Joaquim Po Ganhei de novo, Joaquim Po, ganhou Brandinha conseguiu, tem mais de um metro e dez, né filha? É muito grande, para quatro anos É muito grande, né filha? Neste momento a pequena travou e foi necessário assistência apropriada para tirá-la do percurso e acalmar os ânimos E nossa viagem em Portugal não acaba por aqui No próximo vídeo você vai conferir muitas aventuras dos Melo Scherer Galerinha, inscreva-se no nosso canal Tchau 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 Tchau